Música Fast Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido. E a gente começa com um assunto polêmico. A Prefeitura de Patos divulgou que deu início ao cadastramento para os interessados em concorrer a uma casa, uma casa dos conjuntos habitacionais São Judas Tadeu 1 e 2, que serão construídas aqui na cidade e que as obras desses conjuntos estão previstas para iniciar entre os meses de abril e junho desse ano. Mas a presidente da Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba, CEAP, Emília Correia, afirmou que a companhia ainda não tratou de cadastro com a Prefeitura e que só vai falar em seleção quando o governo federal fizer a primeira liberação de recursos que, segundo ela, ainda não foi feita. Veja só. Bem, a CEAP está fazendo, mas em nenhum momento nós tratamos de seleção com a Prefeitura, nem essa nem as anteriores. Nós só vamos tratar de seleção quando o governo federal tiver já feito as primeiras liberações de recursos. Porque isso está sendo uma luta, porque desde 1º de janeiro de 2019, que o Ministério tinha anunciado que os contratos de dezembro do governo Temer estavam cortados, e nós tivemos várias audiências, várias discussões e conseguimos reverter muita coisa. Em relação a Pátio, o Ministério colocou que tudo ok, vai ter, mas eu estou esperando que isso se concretize, né? Que até agora não foi liberado nada. Então eu não vou criar expectativa em ninguém se não tiver as liberações. Quando houver as liberações é que eu vou reparar como é que estão as regras federais, porque também está mudando. Ah, mudou duas vezes e a gente não sabe como é que vai ser. Mas é a CEAP que está à frente. Primeiramente, recursos, né? Pode ser que a Prefeitura esteja fazendo o cadastro dela, independente de qualquer conjunto. Cada Prefeitura normalmente tem, né? Suas inscrições, suas coisas. Mas não foi tratado nada, a CEAP não tratou nada disso, não. E a gente tem explicado isso. Eu não trato disso aí enquanto não senti segurança, que pior da pessoa ficar sem casa é ficar sem casa, ter expectativa de ganhar uma e depois se decepcionar, né? Então eu não vou tratar disso agora, não. A CEAP tem o seu próprio cadastro. Deve estar ajudando as pessoas a se inscreverem no site da CEAP. Porque é uma inscrição permanente da CEAP, não é por conjunto. Depois a gente vê esse cadastro, vai ver os nossos critérios, pegar essas pessoas, fazer visita para reparar se essas informações estão corretas, para poder fazer a seleção. Se as pessoas estão se inscrevendo na CEAP, ótimo, tudo bem. Nada contra. Enquanto não vier dinheiro, eu não vou começar a seleção nenhuma. Eu não vou criar expectativa em ninguém. Olha, sobre o que a presidente da CEAP falou do cadastro que está sendo feito pela Prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação do município, o repórter Paulo Costa está nesse momento com o secretário Flaviano Rezende. Paulo, boa tarde. Esclarece essa situação para a gente. Olha, Roberta, na última segunda-feira estivemos aqui no Centro Administrativo do município de Patos, onde conversamos com o Flaviano Rezende, que é o secretário da pasta de habitação aqui da cidade de Patos. Nós falamos da questão das 856 casas que irão ser construídas aqui na cidade de Patos, no conjunto São Judas 1 e 2. E hoje estamos de volta aqui, Flaviano está aqui do meu lado, para ele falar com a gente com relação a algumas informações que estão circulando aqui na nossa imprensa, da presidente da CEAP, a dona Emília, né, Emília Torres, ela teria dito aqui na imprensa patoense que não existe verba para as construções dessas casas. E eu gostaria de saber agora o seu posicionamento com relação a essas declarações. Bom dia, amigo. Na verdade, a dona Emília, eu tive o prazer de conhecer ontem também, através de telefone. Pessoa muito, gente boa. Mas, assim, o que é que acontece? Entrei na secretaria há pouco mais de dois meses e vimos que existe um cadastramento através da barra da CEAP, justamente onde se encaixa a dona Emília, e assim fizemos esse cadastramento. Estamos dando suporte, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação, a pessoas carentes que não têm acesso à internet ou até mesmo a algumas informações. Essa barra dela, que existe na CEAP, ela pode ser feita através de casa. Mas, desde já e desde a época em que entrei, e talvez antes de nós na Secretaria, já existia esse cadastro. Então, assim, esse cadastro é feito aqui na Secretaria, em parceria, para poder ajudar as pessoas mais necessitadas, para que no futuro bem próximo elas não percam, não venham a perder um futuro sorteio dessas casas. A gente conversava na segunda-feira, você tinha me dito que talvez essas obras já começassem de abril para junho, provavelmente junto com o São João. E em que ficou? Por que a Emília está dizendo que não tem nem data, nem nada? Porque a verba não foi liberada. Como ela diz, ela é a chefe, no caso da CEAP, e ela pode estar certa. Mas, assim, poucos dias atrás recebemos a visita da construtora, de representantes da construtora, construtora essa que vai fazer esse empreendimento. Através de contatos, conseguimos o telefone dele, convidamos, nos convidamos para ir lá, e eles, não, não, a gente vai aí, a gente vai visitar o nosso terreno, que já está em limpeza, para dar início à situação da construção do conjunto habitacional São João Júlio do Estado 1 e 2, e aproveitamos e vamos aí dar uma explanação para vocês. E, assim, foi dito com eles que teria, assim, início, estava resolvendo alguma questão de papelada, mas que já teria início agora, em abril para junho. Então, essa informação partiu da empresa que vai fazer a construção. Ela diverge um pouco com a situação de Dona Emília, que ela disse que não conhece, mas, assim, eu, como secretário, tenho que dar as boas notícias à cidade, não é isso? Então, assim, não teve nenhuma ultrapassagem de poder, não tem nenhuma enganação ao público, não estamos fazendo ninguém de besta, a gente está aqui como prestador de serviço do público, que é o município, e dar essa parceria, esse pessoal, onde eles têm acesso a esse cadastro, que é o cadastro da CEAP. Teve algum contato do município com a CEAP? Tive o primeiro contato com ela ontem, que até então eu não a conhecia, e como eu vi ela falando com alguns repórteres e indagando essa situação, aí tive que entrar em contato com ela. Perguntei se era proibido fazer ela, disse, não, desde de acordo que teve com a barra da CEAP, que é a grade, pode-se fazer o cadastro, qualquer pessoa. Inclusive, vocês estão ajudando a gente nessa parte. No caso, qual seria o banco que iria financiar isso aí? Até onde a gente sabe é a Caixa Econômica Federal. Porque ela teria dito a Ayrton Alves, um jornalista aqui da cidade, que esse vinha através do Banco do Brasil. É, até ela, eu escutei um pouco da entrevista, ela não lembrava de acordo qual era o banco. O Banco do Brasil, se eu não engano, foi o Itatiunga, e através de informações da própria construtora, Caixa Econômica Federal. Você vai continuar fazendo esse cadastro mesmo? Vamos, a Prefeitura, na pessoa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação, está aberta as portas para ajudar essas pessoas que mais necessitam nesse cadastro. Não vejo nada de legal, a própria Emília, através de contato comigo, quando eu a liguei, disse que podia ser feito esse cadastro, e agradecer a ajuda. Pois é, agradecendo aqui ao secretário Flaviano Rezende, né? Eu volto com você aí no estúdio, Roberta, com a imagem de Antônio Cassimiro, Paulo Costa para o Sol News. Obrigada, Paulo. Olha, nós vamos ouvir agora o que disse o arquiteto Adler Felipe Sales, da construtora Rocha Cavalcante, que será responsável pela construção dos conjuntos habitacionais Judas Tadeu 1 e 2, aqui em Patos. Inclusive, ele diz a previsão do início das obras e o tempo previsto também para ser concluída. Olá, pessoal. Meu nome é Adler Felipe Sales da Ruta. Eu sou arquiteto coordenador de projetos da construtora Rocha Cavalcante, a construtora responsável para tocar o empreendimento São Judas Tadeu 1 e 2, aqui no município de Patos. Esse empreendimento aqui para Patos, Além de trazer movimentação no setor imobiliário, vai trazer receitas indiretas para a população, porque vai gerar emprego indireto, produção de insumo para a construção civil. Então, assim, vai ser um suporte econômico para Patos muito bom durante o decorrer dessa obra. Com a questão dos futuros cadastros dos moradores, a Prefeitura vai estar incumbida disso aí, em parceria com a CEAP, órgão estadual. O pessoal vai estar resolvendo isso aí, e vai estar fazendo o cadastro de todos esses mutuários que irão receber essas casas. São um total de 856 habitações. Essas habitações são de tipologia multifamiliar, com prédios T1 e T3, com 8 e 16 unidades, respectivamente, com prazo de previsão para conclusão de 24 meses, são dois anos. O início da obra está previsto agora, em meados de abril, porém, eu não confirmo com tanta ciência, porque quem é determinante disso é o agente financeiro, que é a Caixa Econômica Federal. Olha, a gente espera que a Prefeitura e a CEAP conversem, entre aí num consenso e tudo dê certo. Afinal, essas casas, apartamentos, eles são para beneficiar as pessoas que realmente precisam, que são carentes e que merecem um local digno para morar. A gente não pode torcer para que dê errado. Claro, vai dar tudo certo. Quer comodidade e facilidade para a sua vida? Agora, em Patos, você tem uma excelente opção para fazer os seus pedidos sem sair de casa. É o Fast Delivery, o aplicativo mais rápido e barato do Brasil, disponível nas principais plataformas digitais. É grátis e fácil de baixar. No Fast Delivery, você encontra os estabelecimentos cadastrados com os melhores produtos da cidade, sem contar as promoções preparadas especialmente para os nossos clientes com novidades exclusivas. O seu pedido pode se transformar em desconto. É só ficar de olho nas ofertas. Condições especiais, qualidade e segurança e entrega garantida é com o Fast Delivery Patos, facilitando a sua escolha e agilizando o seu pedido.